Eu vi-te a dançar E ao ver-te o teu corpo de sereia Nessa noite calma e tal amena Acabei por me vender Quando fiquei a saber Que o teu nome era Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim Do teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena Nunca conheci ninguém assim Tudo em ti tem magia E eu nunca escrevi Só de pensar em ti Tô capaz de escrever poesia Consigo ser poeta e ser amante Contigo posso irei ser tudo Ficaria ao teu lado Para sempre apaixonada Pela mulher mais bonita do mundo Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim No teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim No teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim No teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena No teu nome eu fiz um poema